Se os seus cílios são retinhos, não tem curvatura nenhuma e você é escrava do Cuvex, continua assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar o que você pode fazer para solucionar isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E hoje eu estou aqui no estúdio Clá Carvalho, que eu vou estar fazendo um procedimento e vou mostrar tudo para vocês. O estúdio fica na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, do ladinho do Shopping Tijuca. Então, olha, eu vou deixar aqui na tela para vocês o endereço, todos os dados para você depois dar um pulinho aqui e conhecer a Clarice, que vai estar fazendo essa técnica. Mas é claro, evidente que vocês vão estar assistindo, vão estar acompanhando. E hoje é dia de quê? De permanente dos cílios. Vou ficar com os cílios de boneca. Então, vou mostrar todos os detalhes. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 é maravilhosa, do jeitinho que eu gosto. Então, se valeu a pena fazer o permanente de cílios, valeu muito a pena. Já se passaram 19 dias, os meus cílios estão curvados do jeitinho que eu gosto. Eu vou mostrar ele de lado pra você ter uma ideia de como tá essa curvatura, tá? Porque eu não sei se de frente é possível ver. Então, por exemplo, de frente já dá pra ver que ele tá assim, né? Agora, de lado, eu vou olhar pra baixo. Pra você dar uma ver como é que tá a curvatura, né? E vou mostrar desse lado aqui também, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então, dá pra ver, olha, eu acho, dá pra ter mais ou menos uma ideia de como que ficou e como ele está hoje, né? Então, assim, tô muito satisfeita, amei fazer. Eu acho que o meu vai durar um pouco mais do que 30, 40 dias. Eu acho que o meu vai ficar bastante tempo. E o resultado está do jeitinho que eu gosto. Então, estou eu aqui com os meus cílios totalmente curvados, de boneca. Mostrei tudo pra você aí. Já deu pra ver os passos. O procedimento que você viu demorou mais ou menos uns 30 minutos. Então, olha, super tranquilo. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. Vem fazer parte do canal. E, ó, tem muita novidade acontecendo, hein? Vem muita novidade por aí. Fica atenta. Se a tua amiga tem aquele cílio de todo que não fica em pé, aproveita, compartilha esse vídeo com ela. E conta pra ela a novidade que ela pode estar fazendo permanente de cílios. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.